Carnaval 2011, festas populares e crendices do Brasil. É com este tema que a escola de samba Tradição de Ouro de Santo André vai entrar na avenida este ano. O enredo fala de festas como o Sírio de Nazaré, a Oktoberfest e o Festival de Parintins. A tradição de ouro é a segunda escola a desfilar no dia 6 de março, às 9h30 da noite, no espaço Pirelli. Vamos conhecer agora um pouquinho da história da tradição de ouro. O som da bateria e a música da escola de samba Tradição de Ouro do ABC alegra as ruas do bairro Santa Terezinha, em Santo André. Este é mais um ensaio da agremiação que nasceu em 1997. Carina, a filha de um dos fundadores, é a diretora de harmonia. Ela lembra a história da escola que, apesar de jovem, já é bicampeã do grupo 1 do Carnaval Andréense, em 2008 e 2009. A tradição de ouro começou quando a estação de Utinga acabou. As alas são todas fechadas, inclusive, este ano vem a faculdade, a Universidade Federal do ABC vem com a gente. Neste ano, a tradição de ouro sai com 380 componentes. Um deles é mais do que especial. O artesão Wilson Medore, de 54 anos, mais conhecido como Wilson do Arame. Com habilidade e precisão, ele dobra os fios utilizados nas armações das fantasias. Quantas peças o senhor monta dessa por Carnaval? Eu acho que umas 5 mil, 100 mil. O ano inteiro fazendo? O ano inteiro, acho que há uns 32 anos que eu fiz umas 80 mil, 100 mil. O Wilson já trabalhou em escolas de ponta do Carnaval Paulistano, como a Vaivai e a Rosas de Ouro. Mas prefere ficar em Santo André, ao lado da escola que ajudou a fundar. Neste ano, o tema homenageia as festas populares, a tradição das comemorações de rua. A mão família!